Mata não serão mais velho. Nossa, eu acordei o tiro, velho. Dá licença. Que sacanagem! Onde você fez aqui, curvo? Dá licença. Derrubei um desse aí. Olha o cara aqui tentando te grifar, Xavier. Doidão, né, velho? Doidão esse maluco. Olha o outro aqui, também quer te grifar, ó. Ah! Perdeu o azul esse aqui, ó, Xavier. É esse, é esse, marcado aí, ó. Olha o cara aqui atrás de você, Legacy. Toma! Em cima, em cima, em cima, em cima! Uuuuh! Nossa senhora, esse cara é muito rápido, velho. A caixa de place lá, ó. A caixa de place lá, ó. Olha lá aí. Eita porra! Tem um squad inteiro aqui, Guivei, mano. Guivei, 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 Guivei. Squad inteiro aí, ó. Squad inteiro aí, ó. Vou pegar os baguí, então vou voltar. Aí, ó. É aqui mesmo, ó. Meu Deus, que isso, cara. Mano, minha marcação tá saindo, Corvo. O que que tá acontecendo, será, mano? Uai, disse que tava bugada. Obrigado, galera. Obrigado pelo Vante. Vante do Valorante, do Dante. Vante do Valorante, do Dante. Bora, Cruvisão. Uai, jogaram um trofe aqui pra nós? Ou sei que foi isso. Ah, é deles, é deles. Caralho, esses malucos não vão mexer mesmo? Os caras comprou. Trabalhando pra nós de graça, né, Cruvis? Caralho. Caralho, são um trofe. Trabalhando pra nós de graça é foda, mano. Boa, mano. Tá de doze aqui, cara. Mano, eu escurei o cara aqui. O outro lado de cá. Vou dar o Marroco com o Carmo. Nossa. Não fazer nada. Salvou. Deu bem lá atrás. Lá, não aberto lá. Cadê o outro? Xavier tá no GULAG. Ah. Eu tinha... Nossa, era bom demais, mano. Você é louco. Isso aqui é louco. Olha lá, ó. Acabou a água. Vai ficar, coitado, mano. Tadinho. Essa doze é ridícula. Que isso? Mano, essa doze aqui não devia ter no jogo, mano. Porra é essa, né? E acabou a água. Toma banho de leite. Calma aí. Eu vou te... Vamos vingar o Legacy aqui. Vamos vingar o C, Legacy. Os caras estão na loja aqui, ó. Aham. Cuidado aí que está bom. Bande aliado acima. Começando... É o Tuto e um. Bora tu neles, vamos lá. Ah, eu tô de doze, velho. Ah, velho. De gosto, né, velho? Tá em cima do Bred, hein? Se sobreviver, ele pode remobilizar. Mano, fica doze no cabo. É o PQD, né? Não. Acho que não, não. Ele tá andando em cima. Hehehe! Tá de doze também, porra. Vim... Não tem uma pessoa que não tá usando essa doze, mano. Não tem jeito. Cara, não tem por que não usar, né? É muito broken isso aqui, velho. Sua vez, soldado. Agora vai lá, dá um jeito nessa festa. Mas skinzinha da PES é feia demais, mano. Passou já, Xaverto. Posso que ele vai subir escada? Vou ver se tem uma revisão. Não tem, não tem. Muito bem. Não, meu caramba. Ai, Menezes! Ai! Não, eu vou botar um Negra, gente, ó. É que eu tava fazendo com um X-Editor aí, meu layout. Galera, se eles quiserem vim caçar comigo, eu tô sozinho aqui e sem bala. Mas eu tô indo. Eu tô indo. Eu tô colando, tirinho, meuzão. Eu tô indo. E eu tô com o Vanty na mão e não tenho piedade dos irmãos. Eu vou passar do teu ladão aqui, ô Cruz. Começando, vai lá. Começando, vai lá. Uau, vai lá. Bora. Bora ali. O cara nem mirou direito! O cara nem mirou direito! Mas tu matou o Aida? O que isso, Corvão? O cara nem mirou direito! Super, ó os cara de super. Sim, sim. Ô Xavier, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem bala? Do que? De sniper? Eu tenho. Dropei já. Valeu, valeu. Tô fazendo um ricom aqui, mano. Aí é desrespeito, irmão. Aí eu tô indo, tá ligado? Tô indo de ser, Xavier. Dou zona na mão. E um sonho. E um sonho. Para, cara. Desculpa o Facebook. Desculpa o Facebook. Ai, vai, também fala. Fala o que não sabe. Tá olhando o vídeo aí, velho. Nossa senhora, os caras são bons demais. Tá roxando em mim, morri. Correu não, mano. Caminhonzeiro chegou, filho. Caminhão. Caminhão. Tá estando aqui, ó. Ó, já morreu, já. Ó o caixa de bala, graças a Deus. Aqui, ó. Muito bem colocado, velho. Muito bem. Mas essa porra explode, mano. Explode. Explode, você explode, velho. Tem que tomar cuidado. Caminhão, drooping mal, né? Ó, o lançamento, ó. Ô, cuidado, que eu bati a cabeça na parede e morri fazendo isso aí. Eu não me. Eu lembro, velho. Você tá jogando comigo, velho. Eu fiz exatamente isso aí, velho. O caminhão voando e eu... Vou dar um pulão, altão. Eu fiz demais, velho. Eu fiz o pico, velho. Você entrou na parede, velho. Isso acontece com o curvo, velho. É engraçado. Vamos nesses aqui? Ai, eu consigo subir a parede. Que isso? Olha, mata a nossa não, mas... Nossa, eu tenho uma killzinha sem... Nossa, eu acordei o tiro, velho. Dá licença. Pulei e mandei um quick na testa do cara. Ah, porra. Mano, eu deitei um cara lá no topo. Ele reviveu, né? Caralho. Eu vou. Eles restaram aqui do lado, ó. Vantei. Tem um doidão naquela casinha ali, ó. Dá licença. Tá na rua, ó. É, bro. Boa, corvão. Derrubei esse doido aí. Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar. Cadê? Aqui, ó. Um de HP. Um de HP não. Sem bala. Não morre, não, velho. Eita, porra. Mano, nós passamos, eu já tô voltando, velho. Tem, tem, tem. Tem, tem. Tem mais cara downtown aí? Tem não, né? Tem viver daqui, pessoal? Miraram, miraram. Aqui embaixo, na negativa, o Legacy. Na negativa, eu tô sem bala. Não tem caça mais. Morre, mano. Eu tô sem bala. Eu deitei esse doidão aí. Pesado do caralho, eu não consigo nem dropar no chão, meu parceiro. Isso é louco, mano. Preciso muito mijar, velho. Galera, que arma pesada, cara. Tem uns cara ali, ó. Tem uns cara ali, ó. Nossa, mano. Marca! Ali, ó. Tem uns cara ali, ó. Não, tô aqui, galera. Vai, 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 vai. Ah, na casinha, velho. Ah, não, vai ter que puxar esses cara. É, pode ser. Pode ser. Espera, espera. E esse caminhão? E esse caminhão? Caminhão, caminhão, caminhão. Caminhão, vamos lá. Nossa, ativa isso aí, velho. Desativado, desativado. Dropado. Onde é o cara, velho? Ah, onde que eles estavam me dando? Ah, onde que eles estavam me dando? Ô, gente, o cara das costas aqui. Vai ter que subir, velho. É, tem uns caras das costas aqui, lembra? Vai ter que subir, safado, velho. Sim, miraram, miraram. Daqui. Aí, ali, ó. Ai, eu preciso de uns coletes desse doido aí, velho. Tô zerado. Valeu, valeu, valeu. Calma, é torres, é torres, é torres. Ah, tá. Dois tortas? Dois. Derrubei um. Oh, eu vou pegar o caminhão e vou dar uma cena, pode crer? Pode crer, pode crer, pode crer. Nossa, eu preciso muito mijar, velho. Mano, tem bala de sniper, seis, velho? Nada, cinco, seis. Dezesseis no chão. Caixa de munição, caixa de munição. Ai, cara, ai, cara, ai. Aqui, menor, caixa de munição, marca aí. Não, tá safe, velho. Tem três caras em cima do train station. Vê se você consegue ir lá, Xavier. Eu vou ter que pular, eles vão ter que pular, eles vão ter que pular. Pulou, pulou, pulou. Pulou já? Pulou, pulou. Cadê? A parte de baixo ele já tem um, ó. Derrubado. O que foi? Deixa pra lá. Sem azul, sem azul, sem azul. Mano, o cara é muito bom, velho. Ele tá na negativa atrás da ponte ali, ó. É, eu vi. As pedras aqui, ó. Tá vendo? Derrubei um desse aí. Conseguei deitar em mim, que vem de boa. Deita em mim, corpo boa. Dá um cover aí, galera. Eu deitei ele lá. Deitei um. Tem dois, tem dois. Foi ressar, foi ressar. Eles estão lá ainda. Tô sem shield. Derrubei de novo. Só tem mais um. Nossa, vou dar um no-scopo nesse cara, velho. Duvidei. Não, 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 não. Olha o trick shot, trick shot. Ah, não, o Xavierzão tem 12 ali, cara. Dozeiro! Xavier dozeiro, safado! Meu Deus, cara. Que isso, mano? Dozeiro.